Olha só, um homem quebrou a tornozeleira e foi ameaçar sua ex-mulher, é claro que ele foi preso. Quem vai falar sobre essa notícia pra gente é o nosso repórter Marco Savoy, que já está ao vivo aqui conosco. Savoy, bom dia! Bom dia, bom dia, Brás, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Altietê e pelas redes, pela Guardiã da Notícia.com. Muito obrigado a todos vocês. É isso, Gabi. E o que chama atenção é o seguinte, esse cara aqui, 27 anos, ele foi preso na terça-feira, ontem, dia 9, ele foi preso por descumprimento de medida protetiva e ameaça, então, como você disse, a ex-mulher. Ele estava proibido pela justiça de se aproximar dessa vítima desde o dia 1º. Bom, alguns dias ele já quebrou a tornozeleira e já foi do arrebento. Só que assim, a cabine Lilás estava lá atenta, as policiais femininas do Copom estavam lá atentas e já grau, hein? Acionaram viatura quando perceberam lá o sinal, o alerta vermelho na tela do Copom, né? E já foi assim, ó. Imediatamente saía a cabine Lilás, ó. Tem policiais homens, mulheres, a maioria são mulheres das cabines Lilás, né? Assim que elas perceberam, ligaram pra vítima, ó, atenção, o cara, né, o agressor, o homem aí de 27 anos, que infelizmente não tem o nome, né, a gente daria o nome do cara aqui, do safadão aqui, né? Ele quebrou a tornozeleira, então você fica esperto aí, certo? Aí, ficou esperto, tá naquele momento, certo? Já foi pro arrebento, certo? Já foi pro arrebento a polícia militar e foi produzido. Ah, posso fingir, ó. Ele não foi achado no local da tornozeleira, ele foi achado em um outro local, pelo georreferenciamento, tem um Waze lá da polícia militar, né, que fica pilotando, mesmo com a tornozeleira quebrada, acharam a tornozeleira, tem, se der pra pôr imagem aí, ó, tem a tornozeleira obstruída, né, violada, e o homem foi preso por uma equipe da polícia militar. O agressor foi iniciado por descumprimento de medida protetiva de urgência, violência doméstica e dano ao patrimônio público, né? Ó a tornozeleira aí, ó, tá vendo aqui embaixo, ó? Ela foi, ele com uma chave de fenda, ele forçou, ela deslocou, né? Ela saiu do encaixe, né? Então a cabine Lilás detectou, a cabine Lilás detecta quando tá acabando a bateria, se o cara não carregar, a tornozeleira vai uma equipe da polícia militar no local, onde está já o referenciado, e no caso de rompimento aí, de violação da tornozeleira também, né? Então, muito bacana, né? Tem, tem uma foto aí, tem uma foto aí do cara sendo conduzido aí pra cadeia, né? Aí, tá de costas, né? Devia estar com a cara pra cá, né? Mostrando pra gente, né? Mas já tá bom, já mostrou aí. Tem 27 aninhos, vai pra cana. Tá passando agora, ó, a partir das 11 horas, vai passar na audiência de custódia, né? Então é esse aí. Ó, vamos voltar aí pra cabine Lilás, ô Gabi? Vamos voltar pra cabine Lilás, porque a cabine Lilás da polícia militar, hoje ela monitora 170 infratores, sendo 85 por violência doméstica ou então violência familiar, né? Os caras que gostam de bater em mulher estão monitorados com a tornozeleira, estão andando com a aliança de cadeieiro, né? Estão andando por aí devidamente uniformizados, né? Mas esse projeto aí, a cabine Lilás, foram implementados a partir de setembro do ano passado e a informação que obtive agora há pouco, liguei, né? Para o comando da polícia militar, para a assessoria, me informaram que agora tem uma licitação aí, um edital na rua pra contratar mais mil tornozeleiras, pra ser expandido aí já pra região metropolitana ou então pra outras cidades onde está tendo muita violência doméstica. Por exemplo, Campinas tem registrado muita violência doméstica. Muito provavelmente umas tornozeleiras vão pra lá também. O copom da região lá, da macro região de Campinas, está também já sendo atualizado pra pilotar isso aí. Então, ó, parabéns, né? Porque o cara que bate em mulher, na minha opinião, é um baita safadão devia tomar umas torradas também. Mas como a gente aqui não é olho por olho, dente por dente, a gente acredita que a justiça fará a sua parte. Então é isso aí. Ó, e a mulherada... Ó, esse é bom, Gabi. Mulherada tem, né, o aplicativo. Se a mulher autorizar, a mulher que está aí sofrendo violência ou com medida protetiva, se ela autorizar no celular, ela pega lá o seu celular com o aplicativo, certo? Ela autoriza. A polícia militar fica pilotando onde ela está. Onde ela está. Se o agressor se aproximar, acende uma luz vermelha lá. Caso contrário, ela tem o botão do pânico. Ela viu o cara. Viu o cara. Além de... Se ela não autorizou, além de estar pilotando, ela pode acionar o botão do pânico. Então é isso. Parabéns à polícia militar, ao governo do estado. A gente quer um monte de tornozeleira. Ah, nesse geomonitoramento aí, tem um monte de malaco também que a justiça soltou aí para o cara ficar provisoriamente em liberdade e também está com anelzão de cadeieiro, né? Então está sendo monitorado também. Se ele deslizar fora da bacia, a polícia pegou e já vem para cima, leva para a cadeia e ele vai voltar a cumprir todo o rito processual de novo. Ou seja, chega na cadeia, vai para o fechadão e fica lá detido pelo tempo que essa violação da tornozeleira lhe impôs. Ou seja, para a gente ser rápido, eu tenho uma opinião. Bandido é burro. Bandido é burro. Mas não é tanto assim. Ele é inteligente para saber que se ele romper a tornozeleira, ele vai voltar e cumprir toda a cadeia de novo. E a gente gosta muito disso, Gabi. Principalmente aqui, o velho Savóizinho. Eu adoro. Certo? Bandido bom é bandido preso. É isso aí, Gabi. Nada, Savói. É isso. A mulherada tem que também, né? Tem que ficar esperta e o Estado tem que... Exatamente. E quando dá problema... E você vê que é bujado, né? Sem noção. Arrancou a tornozeleira. Tem que colocar a tornozeleira em todo mundo. E aí, tem que ficar...